Eu acredito na democracia e sempre lutei por ela e vou continuar lutando por ela. Eu, no passado, na minha juventude, enfrentei por convicção a ditadura. E agora eu também enfrento por convicção um golpe de Estado, um golpe de Estado que não é um golpe tradicional da minha juventude, mas, infelizmente, é o golpe tradicional da minha maturidade. É o golpe em que se usa de uma aparência de processo legal e democrático para perpetuar talvez o mais abominável crime contra uma pessoa, que é a injustiça, é condenar a inocente. Nenhum governo, eu tenho certeza disso, será legítimo, será um governo em que o povo pode se reconhecer nele como ser produto da sua democracia sem ser por obra do voto secreto, direto, numa eleição convocada previamente para este fim.